Música 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 Atrajadão no canto de dor de gabã Andada que não passa não, no baile com os cria, chove, piranha Apertei o balão, segue a gestão E a visão é ampla e se eles brotarem Vão escutar, sempre quer dar uma de ronda Essas safadas, sem sentimento, não, nunca se apaixona E quem domina é o TLS, ela faz que norma E a lacosta, sempre tá no peito, o bolso tá uma lona Torpa do onda, mata seu desejo, ainda te deixa fora Ela me assiste, me chamam de ás, conquisto meus pás Bala no mandado e do meu lado só para riado E se tiver cobra, corto o mal pela aí Agora eles todos sabem da onde eu vim E meu sorriso é pra poucos, eu não vou mentir Vários pagar de amigo, mas tá contra mim Na trajadão no canto de dor de gabã Andar daqui não passa não No baile com os cria, chove, piranha Apertei o balão, segue a gestão E a visão é ampla e se eles brotarem Vão escutar, sempre quer dar uma de ronda Tô trajadão, na pista eu tô com meus irmãos Atendo um balão, minha mão direita que tá no volão A missão foi completa, agora é festa todo estranho Eu não sou de falar, eu chego e faço, e faço meu nome Sem render pra ninguém, e sem forças empatia Cada um sabe o seu valor, por isso eu levo na risa Agora eu tô comendo essas bandidas Agora olha o preto de que eu só não diga agora Eu virei artista, cansei de ser funcionário Hoje eu tô ganhando dólar, mas antes eu não te assalar Olibaba, como o dedo é tá agora Só olibaba, TLS fazendo história Tá trajadão, no canto de dor de gabã Banda daqui não passarão No baile com os cria, chove piranha Apertei o balão, segue a gestão E a visão é ampla e se eles brotarem Vão escutar, sempre quer dar uma de ronda Vão escutar, sempre quer dar uma de ronda